Pode não parecer, mas essa é uma das matas ciliares mais importantes de Goiânia. Uma área de preservação, que fica às margens do encontro entre os rios João Leite e Meia Ponte. A degradação do terreno e da vegetação é visível, mas esse cenário tem os dias contados. Mais de mil mudas estão sendo plantadas para recuperar a área. Uma iniciativa do projeto Replenty Action, criado pelo Instituto Cidadão Consciente e Participativo. Já há alguns anos, nós, através de ações, de um projeto que se chama Navegar pela Vida, nós estamos percorrendo os rios aqui no estado de Goiás para fazer esse levantamento de nascentes e matas ciliares que estão desmatadas ou degradadas. E, a partir desses dados, nós precisamos começar a fazer uma ação para replantar. Não adianta a gente colocar que a maior parte das nossas nascentes estão desmatadas. Então, daí surgiu essa proposta do projeto Replenty Action e o nome é até em inglês, porque a gente quer levar essa consciência para o planeta todo. Segundo o Instituto, o ditado popular, que dizia que todo homem deve escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, já não fecha a conta do desmatamento. Duas árvores por ano é o ideal para fazer a diferença. O desmatamento hoje está em torno de 15 bilhões de árvores por ano. Embora todos os esforços de ONGs, governos, ações isoladas, nós estamos replantando apenas 5 bilhões. Ou seja, nós estamos perdendo 10 bilhões de árvores por ano. Mas, quando a gente analisa que nós temos uma população de 7,7 bilhões de habitantes, Então, se cada cidadão plantar duas árvores por ano, nós vamos ter 15,4 bilhões, um número muito acima do desmatamento. Então, nós reverteríamos em poucos anos esse processo de degradação ambiental. O replantio é feito de forma organizada. As árvores plantadas vão ser acompanhadas por engenheiros agrônomos durante dois anos, para que todo esforço não se perca. Um site foi criado para fazer o controle das áreas mapeadas e dar a oportunidade para todos participarem. A ação é realmente muito simples e totalmente prática. Cada um deve plantar duas mudas por ano e, assim, combater o desmatamento mundial. As áreas mapeadas estarão no site. Você pode entrar, escolher onde você quer contribuir e participar desse projeto. Essa área, por exemplo, é uma margem do rio Meia Ponte, que foi completamente degradada. As plantas que estão sendo plantadas aqui, as árvores que estão sendo plantadas aqui, foram mapeadas por engenheiro agrônomo para realmente contribuírem com esse ambiente. Tem o site do projeto, que é o Plant Reaction. A pessoa vai lá, ela escolhe uma área que já está lá selecionada, e fala, não, quero ajudar essa parte. Ela não precisa exclusivamente pegar as duas mudas e ir lá na área e plantar. Ela pode colaborar com a parte financeira, junto com um montante total de pessoas, aí faz, junta. Não, aquela área vai caber duas mil mudas. Aí, essas duas mudas que ela pagar, vai compor essas duas mil mudas. Aí, vem a nossa parte, que é a parte técnica, vai lá nessa área, elabora um projeto, define as espécies que vão ser plantadas, a forma que vai ser plantada, para depois executar para não ter problema. Com a definição das espécies, define a adubação, o espaçamento, um cronograma das atividades, que vai desde um controle de formigas até um coroamento final. E para essa pessoa que contribuiu, ela vai receber relatórios, rotineiramente, com fotografias. Na hora, meu recurso foi para aquela área, então, nossa, estou vendo aqui que realmente está acontecendo. A ideia chamou a atenção de várias instituições ligadas ao tema preservação ambiental. E a união dessas forças é que pode fazer o projeto dar certo. Nós estamos unindo as nossas forças porque a união faz a força. É uma sementinha que está sendo plantada, porque a gente tem muitos adultos que nunca plantou uma árvore. E nós temos crianças que participam do projeto, que já plantaram 50 árvores cada um no decorrer do curso e logo depois. Então, assim, eles incentivam os pais a plantar. Esse projeto é um projeto que realmente tem que ser feito no Brasil inteiro. A pessoa tem que ter uma responsabilidade ambiental, porque todos nós sabemos que meio ambiente é vida. Sem ele, nós não conseguimos fazer nada. Amanhã, nossos netos, bisnetos, é que vai poder usufruir de tudo isso, né? Segundo o Major Heveson, do Corpo de Bombeiros de Goiás, ações como essa podem sim fazer a diferença. Nós vamos plantar aqui em torno de 1.600 mudas, né? E sem dúvida nenhuma, se cada um fizer a sua parte, plantando aí suas duas mudinhas, né? Como é o slogan dessa campanha, certamente a gente vai conseguir reaviver bastante área. Pequenas ações mudam o mundo, né? E mesmo essa sendo uma ação muito pequena, ela é muito significativa para a preservação da APP em específico, que é o local aqui, e do Rio Meia Ponte. Para viralizar o projeto, depois do plantio, os envolvidos gravam vídeos, incentivando os outros a participarem. Duas árvores por ano, eu consigo, e você? Eu também consigo. Eu consigo. Só duas árvores por ano? É claro que eu consigo. A gente vê aí, fora do meio ambiente, né? Palestra, tal, tudo, né? O dia da árvore, tal, o que é bacana, tem. Mas nós precisamos partir para a prática. Então, o projeto replantear é exatamente isso.